Olá pessoal, muito boa tarde pra você em casa. Hoje sábado dessa semana já começou. Fique à vontade aí no seu sofá pra acompanhar com a gente a partir de agora o nosso programa. Palhaços. Para uns, criaturas adoráveis, divertidas, coloridas. Para outros palhaços, são criaturas medonhas, assustadoras e até maldosas. Olha pessoal, eu vou confessar uma coisinha pra vocês. Eu tenho um pouquinho de medo desse tal de it. Eu não vou muito com a cara desse palhaço esquisitoide aí. Principalmente nesse lugar onde eu tô aqui. Meu Deus, o que é aquilo? Não pessoal, peraí, agora eu tô falando sério. Sempre que aparece uma bexiga vermelha como essa, lá no filme, o palhaço It também surge de algum lugar, né? Tomara que ele não apareça aqui. Eu vejo palhaços. Gente, eu tô falando sério. Quem é que colocou essa bexiga aqui, ó? Foi você, Rayane, Renata, Fran? Não foram vocês? Olha, eu acho que vocês estão se vingando de mim, porque a semana passada eu coloquei as três de noivas aqui no Hoje Sábado, mas as três não casaram. Pessoal, eu tô falando sério. Eu tenho medo disso. Meu Deus, o que é isso? Ai, Jesus. Sai daqui. Ai. Pessoal, um dos assuntos do Hoje Sábado dessa semana é o medo de palhaços. E a nossa equipe andou pesquisando por aí e descobriu que tem um It solto em Arasatuba. Ai, tomara que ele não esteja por aqui. Ai, misericórdia. O primeiro indício foi este vídeo, que chegou até a nossa produção pelas redes sociais. A partir dessas imagens impressionantes, o departamento de investigação do Hoje Sábado descobriu quem é o palhaço. Ou melhor, quem é a artista por trás do palhaço. Trata-se de uma drag queen de Arasatuba. O nome dela, Alexia Mitchell. E nossa missão de hoje é conhecer um pouco mais dessa artista, transformá-la no It e assustar as pessoas. Ou não é pra me assustar, cavalo? Alexia, você não é de Arasatuba. Não, sou de Arasatuba. Moro em Arasatuba faz seis anos. Faz seis anos que você veio pra cá, mas durante a sua vida inteira você morou em Arasatuba. Você morou em Arasatuba antes de vir pra cá? Porque a Alexia não existiu em rancharia. Não, ela não existiu em rancharia. Lá em rancharia você não era transformista? Não, não era transformista. Lá você fazia o quê? Eu trabalhava no frigorífico. Frigorífico? O que você fazia no frigorífico? Eu trabalhava no CIF, Serviço de Inspeção Federal. Trabalhava no frigorífico de galinha, entendeu? Então não era o de boi, entendeu? Ah, era de galinha. Era de galinha. Então você inspecionava as galinhas? Isso. Galinha boa vai pro público, galinha ruim vai pro lixão. É, vai pro lixão. E tem muita galinha ruim? Vejo muito, 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 muito. Como é que a Alexia, seu personagem transformista, surgiu na sua vida? Assim, eu sempre gostei de dublar. Sabe, eu sempre ouvia música, eu pegava muito fácil. E aí até então eu não achava que eu ia ser isso, entendeu? Aí eu fui numa boate, aí eu acabei vendo o show de uma transformista, já famosa de São Paulo. E eu me encantei. Hoje aqui em Aracatuba, aqui na região, eu sou conhecido como a melhor dublagem da região. Puxa, a melhor dublagem da região? A melhor dublagem. O nosso mundo não é só de glamour, entendeu? Porque atrás do palco, atrás daquela beleza que você vê, é muito trabalho, entendeu? E infelizmente, o nosso espaço tá se fechando cada dia mais. Porque eles não dão muito... Até o público GLS, não todos, né, claro. Mas tem muitos que têm preconceito até com a drag queen. Uma produção que a gente usa, às vezes custa de 400 a 800 reais, entendeu? E a gente acaba não recebendo tão bem, assim. Quer dizer, é uma questão de valorização também. Mas assim, a gente já aceitou, né, entre aspas, assim, a gente até que já aceitou isso. Mas a gente faz mesmo por amor. Como é que você acha que as pessoas enxergam uma drag queen? Muitos enxergam dessa forma que eu te disse. É depravação, entendeu? E não é isso. E o nosso negócio é arte. No seu caso, você imita quem? Ai, muitas. É, Whitney Houston. Beyoncé, como tem muitas, né? Hoje em dia, estão vindo muito drag queen boa. Que faz Lady Gaga, Beyoncé, essas cantoras mais atuais, né? E, assim, eu, pelo menos, não gosto de fazer música brasileira. Se eu fosse fazer uma cantora brasileira, eu faria Elis Regina. Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Eu já cheguei a fazer, entendeu? Numa festa de professores. E quando eu estava fazendo, quase no final, eu vi professores chorando. Por causa dessa vida que eu escolhi de transformismo, eu me tornei uma pessoa noturna, entendeu? É que nem assim, eu estar acordado agora é até um milagre. É, porque, assim, eu... Que horas são? Quase a hora do almoço. Então, é um milagre. Porque, geralmente, eu estou dormindo, eu acordo umas três horas da tarde. Uma das coisas que me marcou muito foi o ano passado, quando eu fiz show na Parada Gay de São José do Rio Preto. E eu fiz show para 10 mil pessoas. E a hora que acabar a música, a gente vê aquela multidão aplaudindo. Isso é muito gratificante. E as aparências não me enganam, não. Hoje você é casado? Aham. Há quanto tempo? Há uns cinco anos. Cinco anos? Há uns anos. Então, quer dizer, se você está em Aracatuba há seis, você conheceu seu marido em Aracatuba? Isso, foi aqui. Foi durante um show ou não? Foi no carnaval. Aí um mandou mensagem para o outro, tudo. WhatsApp? Já era WhatsApp? Não, não era WhatsApp ainda. Não tinha. Já era Facebook, já, mas não... Não era Orkut, gente? É mais recente. Mais recente. Você estava vestida de It, a coisa, que é aquele palhaço que, pelo amor de Deus, eu morro de medo dele. É, um palhaço Pennywise. Pennywise. Como é que você virou Pennywise? Ah, eu... A hora que eu vi o personagem, até antes de ter lançado o filme, já me encantou. Deu? Aquela roupa da época medieval, aquelas coisinhas, eu já fiquei encantada. Deu? Drag queen, ainda mais drag queen, que adora uma roupa diferente. Um ator, quando vai interpretar um personagem, precisa fazer laboratório. Você vai interpretar o It, a coisa. Você precisou assistir o filme, como é que foi? Eu assisti, assisti o filme quatro vezes. Você não tem problema com palhaços assassinos? Não, não, nunca tive. Hora de desembarcar, Alexia Mitchell. Aguenta aí. Ah, tem... O que tem aí dentro? Aqui é maquiagem do palhaço. Maquiagem do palhaço. Ai, meu Deus, maquiagem do palhaço. Bom, chegamos aqui no SBT interior, onde vai acontecer a transformação. Venha pra cá, Alexia. Aqui, muito bem. Vamos pro camarim? Vamos. Gente, eu entrego pra vocês Alexia Mitchell e daqui a pouquinho vai surgir Pennywise. It, o palhaço dançarino, a coisa. Coisa. A coisa.